Flores, legumes frescos, frutas ou Atene mais vivos são apenas uma amostra da variedade existente no mercado de produtos tradicionais de Baião. A iniciativa é pioneira no concelho e mereceu as felicitações dos produtores. É uma coisa que tem que se evoluir um pouco, olhando ao tempo da crise que estamos, e tem que ser, acho uma boa iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito boa para nós, os produtores, todos, para ganharmos novos clientes, vamos ver como é que vai correr. Penso que a ideia é boa, esperemos que as pessoas gostem também da ideia e comecem a aderir. O contentamento manifestado pelos produtores foi partilhado por aqueles que visitaram este mercado. Alguns deles até fizeram quilómetros para conhecerem os produtos tradicionais do interior do país. Acho muito bem, eu sou de cá, mas infelizmente neste momento não estou a viver cá, é a primeira vez que venho a uma feira destas aqui na zona. Sei que veio do Porto, o que é que eu trouxe até cá? Acima de tudo ver coisas novas, produtos tradicionais, acima de tudo isso. Ver a qualidade que há nos produtos do interior? Sim, acima de tudo isso, experimentar coisas novas e a qualidade dos produtos. A qualidade dos produtos como principal motivo para a visita destes consumidores no mercado que surgiu para ajudar os produtores de Baião. O principal objetivo é o de garantir que os pequenos produtores conseguem fazer chegar os seus produtos ao mercado. Muitas das vezes os pequeninos agricultores, estamos a falar de agricultores, tem meio hectare, tem um hectare de terra, acabam por não ter condições de fazer chegar os seus produtos ao mercado. Novas condições para ajudar os produtores a escoarem os seus produtos no mercado que se realiza todos os sábados de manhã na Vila de Baião.